Mas quem vai passar isso? É o aluno. Não, é verdade. Quem foi atrás que ele usou que encontrou essas coisas maravilhosas? Fui eu? Não. Foram você. E você, você não está me fazendo? Eu, por favor! Esse é o final do ano. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada.